Eu estou aqui com essa camisetinha paz e amor, e eu queria dizer que nesse vídeo nós temos amor, nós temos amor, mas paz, não necessariamente. Porque hoje nós vamos falar do romance intenso de Gabriel Medina e Yasmin Brunet. As Olimpíadas colocaram o relacionamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet em destaque na mídia. O destaque foi bom? Não sei, daí você julga aí de casa, né? O surfista de 27 anos e a modelo de 33 anos sonhavam em viajar para o Japão juntos, onde acontece a Olimpíada, gente, acompanha, acompanha aí. Mas o Comitê Olímpico Internacional chegou e disse, não, não vai estar rolando, querida. E eis que nasceu mais um capítulo dessa novela, que é o amor, é o amor de Gabismim, Gabismim. Bom, a gente gosta de um histórico, porque como dizem, né? Se a gente não lembra da história, como é que a gente vai aprendendo? É um ditado, é um ditado aí. Então vamos recapitular esse romance. Yasmin Brunet era casada com o modelo Evandro Soldati, até fevereiro de 2020. Os dois estavam juntos há sete anos, quando ela decidiu pedir o divócio. Que foi o divócio que está em fevereiro, e daí eles estavam morando juntos em que, é, em março? Foi isso? Tem que confirmar com a produção. E longe de mim julgar isso, tá, gente? Porque, assim, eles são dois jovens, é, bonitos, com dinheiro. Faz o que quiser aí, Davi, né? Eu tô de boa aqui pagando meus boletos. Beijo. Mas, ao que indicam as reportagens de Léo Dias, a mãe de Medina não foi com a cara de Yasmin. O motivo, ah, gente, deve ser coisa de signo, né? Parece que eu tô brincando, mas não foi, não. Foi coisa de signo. Foi, que é... Segundo a reportagem, a mãe de Medina, que é evangélica, não gostava dos papos de Yasmin sobre signo e outras coisas místicas. E já que a mãe de Medina não gostava de signo, eu realmente fiquei muito curioso e foi fazer o mapa astral. Ela é de gêmeos e menina, a Yasmin também é de gêmeos. E se você conhece alguém que é geminiano, você faz o quê? Você fica longe, né? Também estou brincando porque meu marido é geminiano. Bom, isso tudo aconteceu em 2020. Em janeiro deste ano, Yasmin e Medina se casaram no Havaí, sem a presença da família. Até porque, pandemia, né? Teve tanto famoso aí casando sem presença de família, entendeu? É uma situação. E daí a briga na família desandou. Simone e seu marido, Charlie Saldanha, que é padastro de Medina e foi seu técnico por 15 anos, receberam o famoso unfollow do filho e da Nora, não tão querida, não sei, a gente não sabe. E em um momento de deboche, Simone postou no seu Instagram a pergunta Qual é o seu signo? E a resposta foi bloqueada. Olha, sentiu o change aqui, gente. Sentiu o que eu senti. Simone também disse que, abre aspas, O amor é para te trazer paz e felicidade, e não uma guerra onde você tem que lutar sempre para ser feliz. Pelo Bial. Mentira, não foi pelo Bial. No meio disso tudo, Saldanha deixou o posto de técnico de Medina, que contratou o australiano Andy King para assumir o posto. A gente já vai voltar nesse rapaz, é da Australia, tá? Eu já guardo o nome. Medina respondeu a toda essa confusão, essas fofocas, esses boatos, publicando em sua Instagram a mensagem. A verdade sempre vem. Questão de tempo, tempão ou tempinho. E daí, gente? Não era a nossa conta, sabe? Tem gente que vai dizer que Yasmin salvou Medina de uma família controladora. Tem gente que vai culpar Yasmin por afastá-lo de amigos. Realmente. Que tal a gente, assim, só parar de talvez culpar Yasmin e talvez botar a responsabilidade no Medina, né? Porque ele é grande, né, gente? Culpa o macho nessa história. Culpa o macho nessa história, que é melhor, tá? Será que tem culpa? A gente nem sabe se tem culpa ou não tem culpa. Que fez alguma coisa errada que não fez. A gente não sabe, né? Eu acho. Mas, enfim, agora chegamos nos momentos pré-Olimpíadas. Por conta da pandemia, o COI autorizou que cada atleta levasse um técnico pessoal. Medina inscreveu o Andy King para acompanhá-lo nas Olimpíadas, o australiano. Que é óbvio, né? Porque é o técnico dele, né? Que é pra levar o técnico, então eu levo o técnico. Faltando pouco tempo para a viagem, Medina pediu a troca de Andy por sua mulher, Yasmin. Alegando que ela fazia parte do seu staff. Eu preciso procurar Yasmin Brunner no LinkedIn, que eu fiquei confuso aqui. Mas, é... 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 O COI negou, já que Yasmin não tem uma relação com o esporte. E já que também tem uma fucking pandemia acontecendo no mundo e você deveria estar grato que pelo menos você está indo competir na maior vitrine de atletas do mundo todo. Mas Medina ficou chateado quando descobriu que Andressa Moraes, lançadora de disco, conseguiu trocar o credenciamento do seu técnico. Que estava impedido de sair de Cuba. E trocou pelo seu marido, Everton Luiz. O COI justificou que Everton, que é quiroprata, tem registro técnico e além de acompanhar a esposa, também vai cuidar de uma equipe de sete atletas. Coisa que eu acho que a Yasmin realmente não ia estar fazendo, né? Que é... Estalar os ossos, né? Cuidado... Eu não sei, acho que não ia fazer. Ia, eu ia, não ia. Medina não engoliu bem a história, se questionou novamente e ainda disse que não vai estar 100% na competição, estando longe do seu amor. Mas isso também é um pouco de novela, né? Que depois no Instagram os dois estavam trocando mensagens, mostrando apoio, Yasmin estava lá falando que ele praticou, que ele está pronto para trazer o ouro. E é isso que a gente quer, né? Vamos deixar o drama e foca ali no ouro, foca ali na... Resumo da obra, pegou mal essa insistência de Medina para levar a mulher numa Olimpíada em plena pandemia? Pegou. Pegou mal sim. A internet resolveu aumentar e transformar tudo em meme? Resolveu. Resolveu sim. E se você está torcendo para esse drama ficar para trás e ver Gabriel Medina trezando a medalha de ouro, então vai lá, deixa seu apoio para ele e não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, mandar para os amigos e seguir a gente nas redes sociais. Eu sou o Renan Botelho e eu te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Renan Botelho e eu te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Renan Botelho e eu te vejo no próximo vídeo.